Eu sou a ajuda de Deus, o prefeito Marquesa está na água aí, nesse momento, e parece que o prefeito Marquesa tem um gosto por criar condições. Nós estamos quase na viada do ano, esta é a última semana cheia do ano, e os escritores ainda não sabem quando receberão o seu problema, o 13º salário. Foi uma correria nesse plenário, foi uma correria, foi uma correria nesse plenário justificando que nós tínhamos que votar por aliás, senão os escritores não recebem o 13º salário. Pois bem, votamos, aprovamos, o prefeito sancionou, ganhou a lei, lei desde o dia 7 e 12, que o prefeito Marquesa manifestou quando irá pagar, e que quando poderá, os escritores poderão receber, ou seja, primeiro elemento de atenção às vésperas do Natal. Não há motivo ainda, para todos os anos, eu não cheguei a acreditar que era o primeiro ano do governo do passado, e por isso, o prefeito tinha que justificar a sua votação atacando os escritores públicos e atacando a cidade na sua maneira de ver as formas de fazer o juízo. Mas virou o ano, e novamente estamos aqui sempre mencionados, e a Câmara acaba repetindo essa tensão, eu acho que até no mesmo governo Marquesa, a Câmara ganhou mais importância, porque aqui, bem para cá, os elementos de atenção do prefeito principal, mas o fato é que chega véspera, em férias, 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 a Câmara principal está tensionada junto com a Câmara, que é a verdade, agora, dois anos atrás, mesmo já não podendo ser lei a partir do ano que vem, a lei do PTU, mesmo assim, porque a Câmara mantinha a Câmara pautada para votar o projeto, que já nem poderia ser aplicada em 2019. Então, eu não consigo entender de outra forma, se não que há um gosto, o prefeito, o prefeito, um gosto de pautar a cidade em temas que não vai para nada. Quero lembrar que, além dessa questão do testeiro, com os servidores e servidores do município, também mandou atacado em três projetos, inclusive, e novamente, o tema das 40 Horas. E, provavelmente, espero que não haja mudança, o fato de estar em reuniões conjuntas, com os servidores em todas as comissões, principalmente na CEC 4, não permitirá que seja votado este ano, e espero que nenhum ano que vem. Espero que esteja votado este projeto das 40 Horas, porque parece, inclusive, que é um tema que vários vereadores, inclusive a base do governo, já discordaram no passado e discordam na CEC. Então, resta-se o isolamento de um prefeito que tensiona as cidades. Eu até acho que, muitas vezes, o tensionamento é positivo. Há muitas coisas que precisam... A ideia de progresso, muitas vezes, tem uma questão de desanimação. Mas, nesse caso, é o contrário. O ataque que o prefeito faz é um ataque meramente ideológico. E é bom sentido. Ideológico. E querer atacar as pessoas que prestam serviço para a cidade. Desestabilizando, não eles, em primeiro lugar, mas a cidade toda e o serviço que prestam para toda a cidade ali. Então, fica aqui o nosso recúdio e que os próximos anos, 2019, o prefeito geralmente, de repente, são posicionantes. Obrigado.